Maripá de Minas é uma cidade da zona da Mata Mineira, a cerca de 310 quilômetros da capital Belo Horizonte. Dados do IBGE apontam que o município tem uma estimativa de 3 mil habitantes. Por aqui, a população já pode circular sem máscara, mas só em espaços abertos. Essa liberação chega depois do anúncio de flexibilização feito pelo governo de Minas e também após a cidade alcançar 100% da população adolescente e adulta imunizada com duas doses da vacina contra a Covid-19. Ah não, muito certo, tem que vacinar mesmo, vacina tem que vacinar. Se não vacinar, nós vamos ficar, tem jeito. Melhor para o lugar, né? Vou vacinar agora há poucos dias, vou tomar minha terceira agora. A população é bom, né? Porque a gente está cansado de ficar dentro de casa já, né? Segundo a Secretaria de Saúde, desde o começo da campanha de vacinação, foram aplicadas 2.866 vacinas de primeira dose contra o coronavírus e 2.868 de segunda dose. A gente sabe que o IBGE não tem feito censos, né? O último censo foi em 2010. Estão fazendo por estimativa essa atualização de números de habitantes e o Ministério ainda nos autorizou durante a vacinação que fossem vacinados profissionais da segurança pública, profissionais da educação e profissionais de saúde que não residem no município, mas que trabalham aqui. Então, pode ter dado diferença, né? E a gente sabe que essa diferença tem a ver com essas pessoas e além de um público flutuante. A gente tem pessoas que moram por um período aqui, às vezes vão embora. Podem dar diferença no momento de fazer esse censo, né? Esse levantamento de habitantes com o momento que foi feita a vacinação. A aplicação da terceira dose está em estágio avançado. Para atingir essa marca, a Secretária de Saúde conta que o município adotou algumas estratégias. A gente, em momento nenhum, fez vacinação por livre demanda. Desde o início, a gente fez distribuindo, através dos agentes de saúde também, de casa em casa, o chamamento para a vacina, né? Comunicando a pessoa que estaria na hora dela receber a vacina, marcando o dia, a hora e o local. E a gente fez por busca ativa. De 2020 até a última quarta-feira, 16 de março, Maripá registrou, de acordo com a Prefeitura, 674 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbitos. Os números não são muito pequenos, né? Mas a gente tem estudos que esses casos, a maior parte deles são de pessoas que não tiveram oportunidade de receber vacinas. Foi lá ainda, no início da vacinação, mais ou menos em abril, que aconteceram o maior número de mortes na cidade. Foi um período que teve grande contaminação de pessoas. Agora, o próximo desafio de Maripá de Minas é vacinar 100% das crianças entre 5 e 11 anos. Metade do caminho já foi percorrido e todo esse público-alvo já está vacinado com a primeira dose. E a segunda dose segue sendo aplicada. A Carla trouxe o filho Bernardo, de 7 anos, para vacinar. Ele ficou com vergonha da câmera, mas a mãe falou por ele. Eu acho muito importante, inclusive eu perdi minha mãe de Covid. As pessoas têm que se conscientizar de que realmente a vacina salva e até para não prejudicar outras pessoas, né? A Ana Cecília não teve medo da agulha e sabe muito bem a importância da vacina. Porque é muito bom e faz bem para a saúde, para proteger do coronavírus. Nesse momento a gente não tem mais dificuldades com imunizantes, eles estão chegando a contento, né? Na verdade, não foi cumprido ainda porque não tem tempo hábil. A diferença é da primeira para a segunda dose, mas o Estado tem fornecido certinho para a gente, né? E não tem faltado doses. E não tem faltado doses.